Olá pra você que está acompanhando esse vídeo, eu me chamo Adriano Luiz, sou aqui da Rádio Liberdade FM de Caruaru, Pernambuco. Eu quero pedir pra você que está aí acompanhando, que está nessa quarentena, ouça o rádio, fique bem informado, ouvindo o rádio. Ouça músicas boas, fique se entretendo aí junto com a sua família, com seus amigos, com quem você tanto ama. E vamos nos prevenir, lavando bem as mãos, usando o álcool gel, higienizando onde você toca, para evitar a disseminação desse vírus, do coronavírus. E no final, gente, todos vamos ser vencedores, tá bom? Vamos passar por essa, vamos vencer, e no final vai dar tudo certo. Pensamento positivo sempre, que tudo vai dar certo. Eu sempre falo isso aqui no rádio. Então, você, faça a sua parte, fique em casa e fique ouvindo o rádio. Todos contra o novo coronavírus.